Ô Bill, tu tem certeza que ele marcou aqui na entrada do cemitério, Bill? Você é frouxo, homem. Eu não gosto de cemitério, não. Eu tenho medo. Ele mandou esperar aqui, quando chegando vai para o serviço. Deixa de ser mole, rapaz. A gente tem que ter medo da... Eu não gosto de cemitério, não. Eu tenho medo, Zé. Não, agora a gente chegar na história, mas deve ir, rapaz. É esse aí, já chegaram aqui, já. É esse aqui. E aí, tudo bom? Vamos para o serviço agora. O serviço é aqui, hein. Aqui é onde? Aqui no cemitério. Oxi! Do cemitério? Do cemitério? Do cemitério, olha. A viária de cem reais, vocês vão aguar todas as plantas. Sim. Esse é o serviço. Mas... Por que não tem esse cara aqui antes? Mas eu falei, tem um serviço bom para aguar as plantas. Ah, não, não. Onde é que nós faz as plantas para aguar? Ei. Vamos lá? Vocês podem escutar. Olha isso. Se escutarem alguma voz, não é com vocês, não. Mas quem é que vai essas vozes? Acontece, coisa e coisa. Não, não. Não, não. Não, não. É sem real. Ele falou em voz. Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não fala mais nisso, não. Não fala mais nisso, não. Não fala mais nisso. Só mostra o serviço. Só mostra o serviço. Só mostra o serviço. Estou vindo arropiando todo e eu também. O serviço é isso aqui, olha. Vai do lado útil. Olha. Se vocês verem alguma alma branca aí, algum... Alma branca? Não, não. Alguma tem algum vulto branco. Olha. A gente segue de um. É, mas não vem pra casa. É, não vamos pra casa. Isso é reflexo dos seus olhos. Não, mas não quer mais nenhum. Não vamos não. Vocês vão pra casa? Não vamos. Olha. É sem real. É sem real. Trabalhar seis anos, rapaz. Seis anos. Nós precisamos de trabalhar. Vamos lá. Olha o bolinho, olha. Olha. Tá certo, moço? É só não ficar perto de vocês. É, reflete os olhos de vocês. Fique tranquilo. Ah, por que não adianta logo? Não, não. Tem que trabalhar primeiro. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai trabalhar primeiro. Vai começar por aí. É, tá bom. Tá bom. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, Zé. Bora. Não, não dá medo não. Dá não. Vai ser os cem reais mais fáceis da nossa família. Vai ser os cem mais fáceis que vai ganhar até hoje. Vocês escutaram, viu? Calma, não, não. Deve ser algum gato pra ele. Um gato que é esse aí? Um gato do Ivan. Tá com os ouvidos. 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 Ô, Marcone. Tá com os ouvidos e respira fundo. Parou. 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 É, deve ser algum gato, rapaz. É não, é uma coisa da imaginação nossa. É, é bem que... O rapaz falou que... É, imaginação. É, imaginação. Vamos terminar. Falta um pouquinho pra terminar. Fica um pouquinho, bora. Mas nós vamos pertinho um do outro. Fica perto, Marcão. Fica perto, fica perto. Fica perto. Fica perto. Vai, Marcone. Estamos já terminando. Tá... O dedo tá ragando. O dedo tá ragando. Ô, Zé. Tá com medo. Não, Zé. Tapa os ouvidos. Tapa os ouvidos. Eu tô vendo, viu? Tá vendo o quê? O que aquilo ali viu? Só pra Marcone. Fecha os olhos. Fecha os olhos, Zé. Fecha os olhos. 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 Eu vou atrás dele, Zé. Eu vou atrás de Marcone, Zé. Eu vou atrás de... Fecha os olhos, Zé. Fecha os olhos, Zé. Fecha os olhos, Zé. Hoje correram tudinho, os cabra besta, pelo menos fizeram a metade do serviço e assim vou fazer, na manhã eu arrumo mais três e todo mês eu recebo meu salário, sem fazer nada, esses bichos só com medo aí, com medo das almas, que não existe almas, tem medo é dos vivos, de quem morreu não, cabra besta. Eu nunca mais quero trabalhar no serviço não, nunca mais. Vou deixar a pila com a marbela, eu quero o veneno, sai do espéu, tu não viu o cabelo que marcou não? Eu vou, porque se ficar bom, eu faço o veneno. Senta aí, cem real hein, cem real, depois não, tem que ser nas vistas, se deixar a piada não para depois. Pois é. Vai ficar a coisa mais linda do mundo, agora tem que deixar bonito, tu subiu os cabelos que marcou aí? Da hidratação que eu fiz? Vai ficar mais bonito ainda. Vai ficar lindo. Pessoal, se ficar bom, eu vou deixar ficar bonito, vai ficar lindo, vai ficar top, viu Zé? Pode acreditar. Tem quanto tempo que tu não lavei esse cabelo? Eu lavei ontem. Eita que eu estou ansiosa para ver Bill. Eita meu pai do céu. Ô Magrela! Cadê Bill? Cadê Bill? Foi para o salão arrumar o cabelo. Para o salão? É. O papai nem falou nada comigo, rapaz. Tu deveria fazer o mesmo, parece muito essa tua cara feia. Ô, 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 mas agora pronto, sai Magrela, sai de mim, sai de mim. Ele vai ficar lindo ainda de chegar, estou ansioso, espera aí. Ficou lindo. Magrelinha vai gostar. Amar, menino. Oxe, melhor que isso só eu fazendo de novo. Tchau. Não fala pra Helena, que eu vou fazer surpresa pra ela. Hehehehe. Não falei que não sabia ela. Não encosta em mim. Não encosta em mim, que eu não gosto de estranho. Ô Zé. O que é a minha? Ô Zé. O que é a minha? Eu já falei pra tu, tu não gosta de gente estranha dentro de casa, rapaz. Que estranho, isso é Bilbo? Bilbo? Ei, como é a minha? Ele ficou até espontado. Eu tive, foi medo, me assustei. É que eu ajeitei os cabelos, ó. Pra mostrar uma galinha, fica diferente. Ficou bonito, ficou? Tô lindo. Ó, vou mostrar pra ela agora. Tá bom, vai lá. Vou deixar a mão que a gente tá lindo. Vai ficar lindo. A beluga, a beluga. Eita, cadê Bilbo que não chega? Tá ansiosa. Ai! Falei, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aí? Quem é esse ônibus? Cadê Bilbo? Cadê Bilbo? Cadê Bilbo? Cadê Bilbo? Sai pra lá, sai. É o Bilbo. É o que? É o Bilbo. Tu é Bilbo? E o que é o teu cabelo? Falei, meu nosso senhor. Eu vou espagar nele. O que foi isso que tu fez nos cabelos? Eu fui melhorar o visual. Não, meu filho. Pelo amor de Deus. É assim que tu quer que eu melhore o meu, é? Não. Oxente. Não, não. Nem nossa senhora. Pelo amor de Deus. Vai lá vai esses cabelos. Oxente. Eu paguei, foi 100 conto, Magrelinha. O problema é ser ela comigo e tu não dava assim, não. Sai perto de mim. Sai. Não tá parecendo com tu, não. É outra pessoa. Eu paguei, eu paguei 100 conto. Foi a tua mulher que eu paguei 100 conto. Eu vou pegar de volta. Eu vou te ver com ela. Eu vou te ver com ela. A Bilu. A Bilu é muito boa. É só fazer com ela mesmo. É só fazer. Ela tá bem feia. Sabe mesmo. Eu vou pegar o meu dinheiro de volta então. Eu vou pegar o meu dinheiro de volta. Se você quiser, agora lava esses cabelos, pelo amor de Deus. Vai pegar o dinheiro de volta. Vai vai, vai. � ciao viu. Vai, 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 있을 Se inscreva no canal Se inscreva no canal